Começando esse vídeo, fazendo uma singela homenagem aos membros do canal. Ainda vai chegar a sua vez, né? A gente começou no outro, homenageando a Ione e a Maria Rita. Agora a gente vai homenagear três. Dicas da Canofa, Coisas da Tia Claudinha e Devanil Panificadora. E, então, vamos ao vídeo? Não esqueça de dar o seu like, seu joinha, se inscreva no canal e venha ser membro com a gente, porque a gente também quer homenagear você. Amém? Vamos que vamos! Oi, gente! Pense numa coisa boa. Eu quero apresentar pra você uma linha da Natura. Dona Natura, gente, que maravilha! Ele nutre com probiótica, manteiga de cacau e óleo de linhaça, framboesa e pimenta rosa. Pense numa coisa boa. Ele é maravilhoso. Você pode experimentar, você vai gostar. É muito bom. Refrescante pra sua pele, faz uma pele macia, gostosa. Gente, eu vou terminar esse vídeo dizendo pra você, use todo dia da Natura. Muito bom. Todo dia da Natura. Uma dica pra você, se cuide. E até o próximo vídeo. Cheguei! Eu quero apresentar pra vocês. Se você quer ter um cabelo bonito, cheio de cacho, assim, que nem o meu... Eita, pra te tirar o óculos. Se você quer ter um cabelo bonito, assim, cheio de cacho, igual o meu, eu quero te apresentar. Pra queda de cabelo também é maravilhoso. A gente tem aqui o cravo da Índia. Você bota o cravo dentro do... Óleo de rícino, nem se fala. É muito bom. Você bota no óleo de rícino, você faz massagem no cabelo. Mas eu quero te apresentar essa linha aqui, ó. Muito boa. Olha como o cabelo fica cheio de cacho. Também tem esse aqui, ó. Você não precisa fazer lá no fogo. Já tá pronto da escala de maisena. O cabelo fica todo encaracolado. Eu estou te dando essa dica. E eu não se esqueça de você deixar aí pra mim, aquele joinha maroto que só você sabe dar. Dá um like, joinha maroto e compartilha. Seu cabelo vai ficar bonito assim, ó. Desse jeito. Essa é uma dica pra você, da sua tia Claudinha. Beijo. Estamos começando uma live. E queremos agradecer a você que tá chegando na live. Seja todos bem-vindos. Tá chegando aí nossa amiga Devanil. Devanil panificador de pães. Nossa amiga Devanil. Obrigado, Devanil. Devanil está nos anúncios. Agora Devanil tá indo pra comunidade. Eita glória, Devanil. Devanil é abençoador. Você precisa ser amiga de Devanil. Devanil é mulher santa de Deus. O pão de Devanil não tem igual. Você tem que comer os pães de Devanil. É feito de fermento de litro. Você precisa comer o pão de Devanil. O pão de Devanil é uma delícia. A gente também está agradecendo aqui nosso amiguinho japonês do Paraguai. Que está agradecendo essa live. Muito obrigada por você que tá assistindo a live. E não deixa de se inscrever no canal de Devanil. Devanil é bênção de Deus. Amém? Eita Devanil, saiu do anúncio. Vou botar Devanil agora lá em cima no topo. Vamos lá em cima. Vamos na amiga Devanil. Vamos. Em nome de Jesus. Vamos que vamos.